Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje aqui estamos no Roblox, estou aqui com a minha mãe Oi pessoal, tudo bem? E junto com o meu pai E aí galera, tudo bem com vocês? E pessoal, antes de começar o vídeo, vai deixando o seu super like mafinho E se inscrevendo aqui no canal Aê galerinha, não se esqueça de ativar o sino de notificações E pessoal, por favor, compartilha o canal com seus amigos, galerinha Isso aí, mas então bora lá pro vídeo Bora E pessoal, estamos aqui porque a gente vai em uma viagem de campo, galerinha Isso Olha, a gente vai pro mundo estranho Mas por que tem que ser a... Isso Irrua Alguém virou Eu ia perguntar por que tem que ser a noite, galera Sério É verdade Ó, mudou o nosso local, galerinha Ah, olha, não era pra entrar as placas aí falando a gente Irrua Não Eita Alguém morreu, todo mundo morreu Meu Deus Meu Deus, a menina está sendo puxada Meu Deus, o que? Olha isso Vamos ver de que ajuda que ele precisa, gente Ó, tem um monte de bloquinhos ali É o monstro que está falando? Aham É Ah Ih, sumiu tudo, Juan Meus blocos caíram Ixi, galera Tudo que você precisa fazer é encontrá-los e colocá-los de volta Boa sorte Tá, beleza Vamos ver, gente Ó, parece fácil, né, galera? Ó, Juan Facil Encontra os bloquinhos e coloca de volta, galeria Ó, ó Um bloco aqui, bloco aqui Ó, Nicole, é rápida pra encontrar, gente Eu não peguei nenhum Eu não peguei, eu não peguei As pessoas pegaram o meu Sério? Achei um Achei um, gente Achei um, achei Onde vocês estão? Eu tô com medo de ficar sozinha aqui Juan, se você ver o bicho azul babão Você coloca a caixa correndo? É, aham Se ele te ver, ele te mata Ó, eu tô entrando as coisas com as caixas, gente Eu tô com medo do bicho Vixe Onde vocês estão? Eu não sei, eu tô andando aqui, Juan Também tô andando aqui, gente Vixe Eita Já pegaram alguém, galera Achei mais um, mãe, achei outro Você achou outro? Eu tô indo aí, Nicole Olha, eu achei um monte Ai, Juan, cadê você? Ai, meu Deus O bicho tá aqui perto de mim Onde? Corre, Juan Meu Deus Onde? Ele tá aqui no início, aqui Ah, tá no início? Tá no início, né? Ah, então, beleza Ó, a gente tem um, dois, três, quatro blocos Nossa, a Nicole achou muito Olha aqui o tanto, gente Ah, eu queria estar junto com vocês Eu não sei nem por onde eu vou Ah, gente, é aqui Tem que se abaixar Ó, achei outro Eu também vi, Nicole A Nicole já pegou, galera Meu Deus Gente, eu tô com medo de encontrar o bicho azul babão Ai, meu Deus Ai, meu Deus Que susto Ele tá no corredor Tá no corredor Tá no corredor? Aham Achei outro Eu tô aqui com ele Ai, meu Deus Que susto O quê? Cadê? É que eu levei um susto Eu também levei um susto com a caixa Aí você gritou Eu pensei, meu Deus, é um monstro Gente, eu não sei onde eu vou Onde vocês foram? Então anda por aí Ó, Rua, a gente Ah, tem uma porta aqui É, encontraram 14 Tem que encontrar 24, galerinha Isso Beleza Você encontrou quantos, Rua? Não, eu não encontrei Não, agora que eu consegui sair de lá Sério? Aham, não tinha visto a porta Tem que encontrar 20 Ai, 24 Meu Deus, o bicho, o bicho, o bicho Ai, onde ele tá, Nicole? Meu Deus, o bicho Ai, que susto, Rua Ai, que susto, Rua Meu Deus, o bicho Você tem que me matar de susto O bicho, meu Deus Se esconde, Nicole Se esconde Onde você tá, Nicole? Ela tá pra cá, Vanessa? O teatro Ela tá pro teatro, Rua É pra cá? Pera, o teatro é pra ir Vai, eu acho que é Ah, achei, achei um Você achou um? Achei um, aham Então é pra cá, Rua É pra cá, vem Achei dois Volta pra cá, Rua Achei dois Tô indo Ai, gente, pra onde que é o teatro, galera? Aqui não é Ai, gente, eu me perdi, Nicole Gente, eu tô com tanto medo Que eu acho que eu vou ir de caixa É pra cá, Vanessa É pra cá Calma, Rua Aqui, ó, a placa teatro aqui, Rua Cadê você? Não, não, mas eu não quero ir no teatro Eu quero ir no... Entregar os quadradinhos Então, é teatro É no teatro Não, eu tô aqui, eu tô aqui Oi, pai, aqui, ó Vem cá, vem cá Coloca aí os blocos Aí, coloquei É, falta quatro Estamos conseguindo, galerinha Eu vou voltar lá onde eu achei aqueles Eu acho que não tem mais lá, Rua Será? Só tinha dois lá, então Eu acho que só tinha dois Ó, falta bem pouco, gente Ai, que susto Ai, só falta dois, só falta dois Só falta dois, galerinha Gente, cuidado pra ele não pegar vocês e babar em vocês, viu, Nicole? Pois é Eu sou tal de você, Nicole Oi, pai Oi Não tem nada aqui Vai, vai, galera Falta dois, gente, trago Ai, acabou Acabou Aê, conseguiram Muito obrigado Aê, galerinha Obrigado Agora estamos aqui Eita, o que que é isso? Ixi E é o bichinho verde Nossa Olha os olhão dele, Rua Agora sim É pra você tomar cuidado com ele, gente Agora vamos tomar cuidado, né, gente? Aham Descanse um pouco Você vai precisar para amanhã Olha Nossa Um monte de gente morreu Eita, um monte de gente morreu, galera Agora a gente vai pra próxima fase Ah, então eu tô bem, então, né? Você pegou quantos blocos? Eu peguei dois Eu peguei dois Eu peguei um monte A Nicole pegou um monte, galerinha Eu peguei três só, gente Parece que o Green está acordado Acho que ele sabe que você está aí Não precisa se preocupar com ele Ele é cego Ufa, ainda bem, né? Como que ele pode te pegar se ele não pode te ver? É verdade Escutando Ele vai te escutar, Rua Ah, meu Deus Ah, agora Agora é bloquinho Não é bloquinho É comidinhas Comidinhas? Comidinhas? Agora? Eu não lembro mais, gente Acho que você, quando você vê ele Ou você coloca a caixa, né? Aham Ou acho que você fica parado Mas eu não sei Olha, gente Pega esse daí Gente, já pegaram alguém, galera Peguei duas comidinhas, Nicole Eu vou indo de caixa, gente Porque eu estou com medo desse bicho O duro É que a caixa O pai achou um monte O pai achou Eu estou com três Quatro Olha o outro aqui, dois Que susto Nossa, o bicho azul passou em cima de mim Da minha caixa, galera Ah, tem dois bichos agora, pai Juan, é o bicho azul babão Ah, tem dois E o verde Que é cego Meu Deus do céu Se esconde Vai Ai, gente, que susto, galera O bicho azul aqui, o... Meu Deus Meu Deus, gente, eu estou com medo Tá, ele não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, né Se está perto da Nicole Não vai estar perto de mim, né Ah, provavelmente não, né O azul não, né É Beleza Eu não encontrei nada ainda, galerinha Beleza Ó, já encontraram o bicho Cadê o bicho? Não vi ele ainda Ai, meu Deus Ai, meu Deus, que susto Ai, que susto, galera Eu estou tipo em uma fazenda Mas está tranquilo Está tranquilo Eu só quero saber A hora que eu ver esse bicho O que eu tenho que fazer daí É colocar caixa Colocar caixa? Mas ele é rápido Nossa, ele pegou a menina Tá engolindo a menina Meu Deus Meu Deus Ah, não Não Ah, não acredito Ele me pegou Quem te pegou? Ah, não O bicho babão O bicho babão te pegou Ah, não Não acredito Nossa, galera Eu falei pra você tomar cuidado Cuidado que o cara é cego, galera Eu vou me esconder, gente Ah, não E agora? Voltar para o lobby Ih, gente O pai não conseguiu voltar Então eu e a mãe vamos continuar no jogo Pegou o ceguinho O bicho cego O ceguinho Gente do céu Cadê você? Oi, Nicole A gente está juntas Belezinha Gente, eu estou com dó do Juan, galera Ele apertou errado Eu estou triste Ele está muito triste, gente Estou perdendo tempo para voltar para o lobby, galera Tá A gente tem que encontrar mais um pouquinho, Nicole Corre, Nicole E onde será que está? Onde será que está o restante, galera? Não sei Será que está para cá? Ah, eu jurava que tinha visto algum, gente Cadê? Ai, que susto Meu Deus Tem que encaixar bem pouquinho agora Falta bem pouco Doze Encontraram doze já, gente O bicho babão Fora, cadê? Ah, está aqui Ah, ele passou em cima de mim Meu Deus, aonde? Nossa Ih, estou escutando ele Ele voltou Ele voltou Passou em cima de mim de novo, galera Mãe, de onde você está? Deixa aí Ai, Nicole Eu estou em uma porta aqui Tem um monte de porta Ah, ele bugou na parede, Nicole Oh, meu Deus Ah, ele bugou na parede O cego Meu Deus Parada, parada Ele quase me viu, eu acho Ah, é Ai, gente Pera aí Oh, menina aqui, ó Não precisa colocar caixa, gente É só você não se mexer, né? Aham Eu acho que eu encontrei um negócio aqui, Nicole Tem uma setinha azul Tá, olha só, tem uma setinha azul Ah, encontrei Achou uma? Eu encontrei uma, galerinha Agora eu preciso ir para o teatro Ai, eu estou na frente do teatro, galera Ah, eu vou ali, gente Vamos ver se eu encontro Estou na frente do teatro Só que eu vou abrir a porta com a caixa, gente Porque eu estou com medo Ah, eu também estou assim Eu fico fazendo isso, né? Oi, Nicole Oi, mãe O bicho estava aqui? Ai, pedra Estava lá no meio, galera Oi, estava no meio Estava Oi, mãe Pode tirar a caixa Ai, eu estou com medo Se eu tirar a caixa, eu vou morrer Ah, não Aê, galerinha Estamos quase completando a missão, gente Ai, gente, eu estou morrendo de medo Cadê o bicho? Não está aqui Aê 13, galera Falta mais duas Ô, menino, trouxe mais uma Aê, acabou Conseguimos Aê Ó Ih, outro bicho Outro bicho O bicho laranja agora Agora é o laranjinha, gente Ó, é a ração A ração para o bicho Não acredito que a gente acabou de dar a ração para ele, gente A gente alimentou ele, galerinha Isso é uma surpresa Laranja saiu de sua caverna Talvez ele tenha cheirado a comida Ah, gente O que você... Ah, meu Deus Ah Tem... Meu Deus Só tem a gente e o menininho Só tem o menininho Ah, não, gente Nossa, galera Vai ficar difícil agora, Nicole Agora vai ser difícil Vai ter três bichos agora, pessoal Depois de consertar minha máquina Vou te mostrar por que você está aqui Ah Então bora saber, né, gente Bora, galerinha Tem as pegadas ali, Nicole Você viu? Aham Por que as aberturas começaram a vazar? Ah, meu Deus Gente O bicho laranja vai aparecer agora, Nicole? Parece que sim, né Vai ter os três, será? Vai ter os três, Nicole O cego O... E o azul, o babão, né E o laranja, galerinha Ah Não, 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 não Meu Deus Meu Deus Meu Deus Mãe, tem três bichos agora Gente Que susto, galera Vai para o seu lado, babão Ai, não sei se você estava falando para mim Vazar, Nicole Beleza Uou Olha isso, mãe Gente Ele é cego Mas ele dá medo Ele dá muito medo, galera Para onde a gente vai, Nicole? Não sei Eu vou andar só de caixa Eu também, gente Nossa, Nhi Mas a gente tem que encontrar 14 E cuidado com laranja também Tá, beleza Ah, não Só tem a gente, mãe Só nós duas Ai, meu Deus A gente está andando de caixa Eu estou com medo Ai Tá, a gente tem que encontrar os fusíveis, Nicole Eu vou Mãe, o teatro é para cá Eu vou para o teatro Porque eu encontrei um Ah, você encontrou um? Aham Mas a gente vai ficar com essa caixa o tempo todo, Nicole Não, eu estou andando Ai, gente Eu estou com medo, Nhi Eu estou com medo do bicho babão Ai, meu Deus Sai, meu Deus Ai, Nicole Cadê você? Corre, corre, corre Que? Ah, tá Que susto Pensei que você falou Que estava comigo Ai, ai, ai Será que ele está no teatro? Eu estou estudando barulho Eu também escuto barulho Vem cá, vem Ai, estou aqui, Nicole O cego Está ali, ó Ai, não encosta nele, galera É Porque a última vez que eu cheguei bem perto dele Era cego Mas ele me pegou Ih, tem que ser Tentas letras Ai, o bicho laranja O bicho laranja, Nicole Cadê? Parece que alguém esqueceu de alimentar o laranja Não Ai, o bicho babão Passou do meu lado O bicho laranja Que bonitinho Que feio, na verdade Que fofinho Espera aí Que o cego ainda está lá Tá, beleza Ih, Nicole Será que a gente vai conseguir? Não Que mentira O bicho te pegou, mãe Que mentira, gente Meu Deus A mãe morreu Gente, isso é muito mentiroso, galera Não acredito Como assim? Eu nem me mexi, Nicole Bicho, se você me pegar Isso aqui é Ah, tá Porque eu pensei que Ó, eu estava sem me mexer Ah, não Gente, sai daqui Aí o bicho O outro sai O outro vem Ah, não Gente, voltei para o jogo, galerinha Mas foi mentiroso Dessa vez E o Nicole? Ah, você voltou? Voltei, galera A gente não encontrou nada até agora, Nicole Tem que ser rápido, gente O babão agora Olha o maranjone, gente Olha, ele está passando Gente Eu pensei que ele ia morrer agora, Nicole Gente, ele é muito assustador Meu Deus, gente Ela é fofinho Só que não Acho que ele passa de novo, gente Será, Nicole? Galera Eu encontrei um fusível aqui Estou no teatro para trazer, galera Para entregar, né? Eu tenho dois, gente Falta só mais um Falta só mais um, galera A gente está quase conseguindo Aê, coloquei, Nicole Colocou? Ah, o bicho babão Ah, meu Deus, mãe Ele está no teatro, galera Aê, o laranja não foi mais Aham Nicole, o bicho babão está no teatro, galerinha Está no teatro? Está comigo aqui, Nicole Tá, gente Eu vou ter cuidado aqui, gente Aham, ele acabou Ixi Está saindo do teatro, Ni Você não está no teatro, não, né? Eu estou indo no teatro A mãe está saindo do teatro A mãe fala que ele está no teatro Eu estou indo, gente Acabou de sair do teatro, Ni Ah, ele saiu do teatro, gente Saiu, galerinha Gente, falta só mais um, então, Nicole Mãe, o cego Não anda, não anda, mãe Ai, que susto, galera É que ele não gosta de você, né? Gente, o cego, ele é muito esperto, galerinha Ele é esperto mesmo Eu nem me mexo, eu acho que ele sente o meu cheiro Pois é, mãe Eu nem me mexo Ai, meu Deus Que que é isso, gente? Que som é esse? É o bicho de pelúcia Então Pronto, Ni, ele saiu? Meu Deus, o azul Ai, que susto, Nicole O verde ali saiu já Aham Esqueci de falar pra você Tá, tá, tá Vai, vem, 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 vem Será que ele está pra cá? Ah, ele está aí Oi, Nicole Oi, mãe Oi, falta só mais um, gente Só mais um Umzinho Ai, gente Só umzinho, galera E, gente Eu estou com um negócio Agora, vamos lá E o último Último Foi E finalmente Demorou tanto tempo Gente, conseguimos, galerinha Eita O que está acontecendo? Isso não deveria estar acontecendo E o Juan voltou, pessoal Voltou no final, né? Voltou no final, né? Eu vou fazer um desafio, então Porque, olha Eu estou chateada, hein, galera Estou chateada que eu não participei direito desse jogo Então, vamos fazer assim, Vanessa Ah Se tiver 5 mil likes nesse vídeo Eu vou voltar com vocês aqui e jogar até o final Aê, galerinha Então me ajuda aí, galera Que eu quero jogar, tá? Deixa o like aí, pessoal Isso Ó, vamos ver o que vai acontecer agora, Nicole Vai ser a próxima noite Você está brincando que tem mais uma noite Não sei, mãe A máquina ali, né? Ela coisou, fez alguma coisa Aham Mas vamos ver, gente Vamos ver, galerinha Ó Parece que você vai ter que ligar a energia de volta De novo, gente? De novo, gente? Ah, meu Deus Gente, encontre uma maneira de ligar o gerador de backup Quem sabe, talvez eu até deixe vocês saírem depois Ah, não Ixi, o que que é isso? Ixi Você provavelmente vai precisar disso Nossa Ah, eu achei que era o final Eu também achei Achei que era o final, galerinha Mas será que o bicho aparece aqui? Ó, encontrou uma lanterna Provavelmente sim, gente Aqui, ó Encontrei aqui, Nicole Pronto Ah, ó Eu peguei Ó, tem outra aqui, ó Aham Ó, gente Tem que achar nove, mãe É rapidão, gente Ó, por enquanto eu não achei nada, Nicole Como que é rapidão? Facil Gente, não tem mais nada, galerinha Aqui mais uma Gente, eu estou entrando nas portas com tudo, galera Ó, achei outra, gente Gente, a Nicole vai achar tudo, gente O verde, o verde, o verde, o verde O verde, ah O alarme do verde Meu Deus do céu Meu Deus, galera Fiquei traumatizada com o verde, gente A mãe passou o trauma dela pra mim, gente Aham Beleza A Nicole encontrou quatro, né, Nhi? Aham Beleza Ó, Nisa, tá rápida Tá espertinha, hein Ó, encontrei mais outra aqui, gente Gente, só nove, Nicole Ai, meu Deus Aqui, eu já fui Ah, peguei mais uma Ixi, eu estou escutando barulho Ai, meu Deus Ah, não O verde vai me matar Eu vou morrer Não Ele me pegou, Nicole Onde ele está? Onde ele está, mãe? O verde Sei lá, ele me matou Ai, mãe Que mentira O verde é muito mentiroso, gente Gente Ai, ó Ó o laranja passando Ai, consegui renascer de volta, galera Cuidado Ai, seis Meu Deus, gente Gente, a Nicole está encontrando tudo sozinha, galera Você é muito esperta, Nhi Ah, encontrei Ah, eu vou morrer Você vai morrer? Ah, não Eu estou falando, gente Ele é muito mentiroso Ele te pegou Ele me matou de novo, gente Sério? Gente Ah, não Gente, não está fácil aqui, galera É difícil, pessoal A gente precisava de você, Juan Ai, nem me fala Tá difícil Isso aí, galera Vai dando like aí Que quando chegar aos 5 mil aí Eu vou jogar de novo Mãe, cuidado com o laranja Sim, galera Eu só quero ver se o Juan vai conseguir, gente Cuidado com o laranja Eu estou com cuidado, Nicole Tá nada, mãe Você está passando o meio do negócio Não estou, não Eu tenho que ter cuidado É com o verde Aqueles, ó Ajudo Então tá, mãe Tá, pra cá Vamos, Nicole Ai, que susto, Nhi Que medo Chegou com tudo Mãe, você quer vir pra cá, ó Pra reto E eu vou pra baixo, ó Tá Vai pra lá, Nicole Eu vou pra cá Talvez a gente se dividir E a gente encontre mais, né, galera Aham Ó, aqui tem uns brinquedos aqui Eu acho que aqui não tem nada Ai, gente Ai, meu Deus Eu estou escutando barulho Eu também estou escutando barulho Eu acho que é o azul O azul? Acho que o azul Ele faz barulho Ai, é o azul, Nicole É o babão Ele está aqui do meu lado Pronto, saiu Tá, eu estou aqui embaixo Vamos ver se eu encontro alguma coisa, gente Ah, que susto Tem uma mãozinha aqui Ah, mãe Sempre te assustando com a mãozinha, gente Tá Gente, aqui não tem nada, Nicole Só se estiver aí Porque aqui não tem nada, galera Gente, eu não achei nada também Gente, eu achei a última A mãe morreu Só estou eu aqui Mas eu achei a última, gente Galera Eu morri pelo verde de novo Como sempre, né Agora é sério, mãe Agora é sério Eu não posso morrer Sim, vai, Nicole Eu estou com a pilha Estou com o negócio todo aqui, gente Vai, Nicole Você está bem pertinho do teatro agora, Ni É o final Não Coloca, coloca Nossa, gente Conseguiu, Ni Conseguiu? Ai, eu acho que ela conseguiu Nossa Nossa, galera Cara, demorado, hein Gente, demorou muito, pessoal Parece que estamos de volta aos negócios Agora eu quero saber porque eu estou aqui Vamos lá Obrigado por ligar a energia novamente Ó, Nicole conseguiu Como recompensa, vou deixar vocês irem Vocês quem? Só estou eu aqui Você matou um monte de gente Mas primeiro, vou te dar uma festa de recompensa De despedida Ah, de despedida Olha Depois da festa, eu vou deixar vocês irem Eu prometo Ah, não, gente Não aguento mais esse menino Gente, tem uma festa ainda, galera Como assim? Não, não vou fazer festa, não, gente O que é que é? Ali, você tem que pegar um ingresso Ah, eu tenho que pegar esses ingressos aqui, ó Colocar na máquina E aí, agora a festinha Não, mãe Provavelmente não é, não Vai começar agora, gente Festa, Nicole É o final Como é que é isso, será? Não sei, gente Acho que vai ter todos os bichos de novo, gente Será, galera? Os bichos dançando assim, todo mundo junto Estou tão feliz que você veio Prepare-se para uma deliciosa, deliciosa festa Estou até com medo dessa festa Olha, gente Quando todos receberem uma fatia de bolo Eu vou abrir a saída e vocês podem ir Divirta-se Ai, meu Deus Ah, é o final, Nhi Será que acabou? É só comer o bolo O que foi? O azul ali, gente Vai, pega o bolo Tá O bolo Não sei, procura o bolo Ah, mãe Eu não posso estourar os balões Sério Gente, procura o bolo, Nicole É só você comer o bolo Pegar a fatia, né? Beleza Tá, vamos lá, gente Será que todos os três estão aí, gente? Aí Encontrou o bolo Pega o bolo É Vai, passa em cima Eu acho que eles não estão Porque ela não tem a caixa, né? Ah Onde? Onde? Não, pega o bolo Pega o bolo agora, Nicole Tem que pegar o bolo É aquele bolo Ah, já sei, Nhi Você tem que derrubar isso aí E você subir por essa tábua Gente, tá empurrando Tá indo devagarzinho Mas tá empurrando É, galera Acho que tinha que ser mais gente, né? É, se eu não tivesse morrido Mas os dois morreram, né? E deixaram eu sozinha Aqui, gente Tem que ir empurrando aqui Vai demorar um pouquinho, eu acho Será? Acho que falta bem pouquinho Mas tá empurrando aí, ó Vai, Nhi Falta pouco Corre Com o bicho bolo E o bicho tá ali na porta, gente Vai, Nicole Corre Ó, galera Falta bem pouquinho agora, gente Falta bem pouco Força Força Força, Nhi Olha, se o pessoal deixar 5 mil likes Eu vou ajudar na próxima, hein? É sério, galera Gente Por favor Vocês têm que ajudar, galerinha Porque sozinho Fica muito mais difícil, galera Gente, Alice Não caiu até agora Meu Deus Eu tô aqui há muito tempo Força, Nicole Tá quase, tá quase Agora falta pouco, gente Agora cai Vai, vai, vai Força Vai, gente Todo mundo deixa o like Estou passando a minha força Vai Força, Nicole Passando a minha força Como você tá passando, pai Força do pensamento Ai, caiu Funcionou Ai, gente Agora tem que tirar isso aí daí Ah, não Ai, gente Meu Deus, de novo Nossa Agora atrapalhou, Nhi Tá, vamos passar aqui Tá, vai, Nicole Solte só um pouquinho Solte todo o caminho Tá, vai Vamos lá Vai, vai, vai Aê Falta só esse E... E... Labirinto Corre, Nicole Nossa, nossa, nossa O que é isso? Acho que não vai pegar não Ai, meu Deus Corre, Nicole Corre Ah, sai Corre Mas, calma Mãe do céu A saída, Nicole Você encontrou a saída Vai, vai, vai Conseguiu Consegui, consegui Mas, pera Cadê a saída, Nhi? Quem tá presa? Ah Ai, beleza Não, não Pera Como eu saio? Como eu saio? E agora, gente? E agora? Fica lá em canto, Nicole O bicho vai pegar aí Gente Como eu saio daqui agora, gente? E agora, galera? Aê Aê, galerinha O bicho foi preso? Não, acho que o outro puxou ele Alguma coisa assim Será? Não Será que é o bicho? Sei lá, não foi estranho isso? É, foi estranho Aê, eu sobrevivi Aê, gente Aê, só morreu todo mundo Epa Parece que eu subestimei Gente, vai ter um novo capítulo, galera Será? As coisas estão prestes a ficar muito mais loucas Gente, ele é um doutor estranho Mas, pessoal, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar o seu super like no mafinho E se inscrever aqui no canal Aê, galerinha Tem dois vídeos muito legais pra vocês assistirem É só clicar em um, pessoal É isso aí, eu tô esperando lá, pessoal Isso Tchau 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 Tchau